Amém! A paz de seus amados irmãos, que Jesus continue abençoando a tua vida grandemente. Então, compartilhando o fé de hoje, quero deixar um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Jó, capítulo 11, e o verso 18, que diz assim Tenha confiança, eu sou a tua esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Aí você olha as lutas, as dificuldades, muitas vezes a enfermidade batendo na tua porta. A luta travada, que só você e Deus sabem o que você está passando. Aí Deus diz, tenha confiança, eu sou a tua esperança. Olha e volta, mas descansa, dorme, confie. Eu sou maior do que essa luta, do que essa tempestade. Eu sou maior, eu posso, eu faço. Descansa, confia, espera. Eu sou a tua esperança. Amém? Que Jesus continue te abençoando e crê que o nosso Deus, ele não dorme. Ele está cuidando de tudo. Ele vai te abençoar. Ele vai agir nesse deserto. Tenha confiança. Ele é a tua esperança. Reposa, segura. Amém? A paz do Senhor. Eu vou te abençoar. 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 Obrigado.